ZOMBIE APOCALYPSE Música Tá voa. É o cabo, mim. Vai voltar, já. O cabo desconectou aqui. Galera, mais tarde vou abrir a live na Steamcraft, tá? Tu chamou eu duas vezes que entrei na sala. Segue lá na Steamcraft, firmeza. Dá uma força lá pra mim na Steamcraft. Vou fazer live lá também mais tarde. Só me acompanhar lá. Pô, tem 300 pessoas aqui. Metade das pessoas aparecem lá na live. Vou ficar muito feliz, mano. Firmeza? Zumbi, mas zumbi demora muito, mano. Aí, mas pode ser. Joga zumbi. Segue lá na Steamcraft, galera. Tô flodando aí, ó. No chat. Só clicar lá em Steamcraft. Dá essa força pra mim dois. Tá? Vou fazer live lá também. Overwatch Mobile também, mano. Nightbot. Cara, tu nem fosse Nightbot mesmo. Mano, esse cabo aqui é muito chato, velho. Ô, cabinho chato, meu amigo. Cara, aqui em cima. Cara, aqui em cima. Surpreise aí. Surpreise aí. Ah, tô medo do outro. Tem um Surpreise. Fiquei perdidinho aqui agora, mano. É muito rápido esse jogo, velho. Ali, ali, ali. Ei, ei. Oh, oh, oh. Hey. Hey. UAB online. Hey. Oh. Oh. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tengo down. Cadê, cadê, cadê? Contacts! Tô lá em cima. Vamos subir. Hey. Oh. 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 Subiu, subiu, subiu. Alô! Ei! Tem um aqui, ó. Me viu. Oh! Aqui, ó. Valeu, valeu. Falou, Camper. Ei, ei! Que isso, ignorante o cara, véi. Caraca, eu nem tenho nem de pegar o míssel, velho. Ei, Alô! Caraca, Battle Royale não tem ainda. Tava saindo o Battle Royale. Vai lançar. Deve lançar uma atualização depois. Apenas um outro dia. Um bom trabalho. Matou 14 meninos. Jogou de fila do fila. Então, apenas um pouco mais suave, olá. Tava saindo.